Olá! Esses dias eu recebi uma pergunta que pode ser a dúvida de muitos outros pacientes. E a dúvida era a seguinte, por que fixar a coluna tanto pela frente quanto pelas costas? Já que cada vez mais nós falamos sobre as técnicas minimamente invasivas. A técnica do Alife não é uma técnica suficiente, não é uma técnica que causa menor agressão? Então existem muitas patologias da coluna, como os escorregamentos, as espondioglisteses e algumas escolioses, ou mesmo em que o osso não seja tão forte, em que haja osteopenia, osteoporose, uma fraqueza dessa estrutura óssea. Nós precisamos deixar esse segmento muito bem rígido e artrodesado. Nós precisamos de estabilidade total da coluna, que nós chamamos de artrodese 360 graus. Por isso, nós abordamos a coluna através de forma gentil, com menor agressividade, contando com o auxílio dos nossos grandes cirurgiões de acesso, para introduzir um calço, um cage, uma estrutura muito grande pela frente, dando uma estabilidade muito boa. Porém, não podemos deixar de fixar a coluna pela via posterior. Mas tudo isso não é uma cirurgia muito agressiva? Muitas vezes nós conseguimos colocar esse paciente numa posição só, posição de lado, onde nós abordamos em single position. Single position, posição única. Tanto pela frente, quanto pelas costas. E a cirurgia das costas, nós fazemos através de parafusos percutâneos. Mini acessos, muitas dessas vezes, apenas o espaço suficiente para a colocação das torres e dos parafusos que façam a nossa fixação posterior. Então, é sim uma tendência e uma técnica menos agressiva que as cirurgias posteriores, onde nós fazemos grandes aberturas, grandes lesões musculares e, com isso, um tempo maior de recuperação para o nosso paciente. Então, existem essas patologias que exigem esta dupla abordagem. Não é para todos os casos, mas quando esta é a indicação, a melhor forma são as abordagens pela frente e pelas costas, tendendo a menor agressão. Espero ter esclarecido essas dúvidas que podem ser de tantos outros pacientes. Um grande abraço a todos e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto